Essa é pra você que está pensando em fazer um curso de mergulho e conhecer o fundo do mar, hein? Meu nome é William Bueno, eu sou instrutor de mergulho e sócio-proprietário da Coral de Fogo Diving Experience e estou aqui para te fazer um convite. Queria te convidar para o nosso evento chamado Coral Diving Day. Nada mais é que uma simulação em piscina para você conhecer o fundo do mar, aprender a respirar, conhecer os equipamentos. E para participar é bem fácil, basta você se inscrever nessa página e a gente vai entrar em contato com você. Estou contando contigo, não perde a oportunidade, corre lá e faça logo sua inscrição. Grande abraço!